Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere e não perca os treinos de Maitai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Bom galera, como vocês puderam ver recentemente o Ed teve uma mudança de visual aí com essa sua nova gimmick, com esse seu novo grupo, né? E muita gente notou aí então que ele cortou o cabelo, né? Depois de muito e muito tempo o Ed agora aí com o cabelo um pouco mais curto, né? E olha só que coisa curiosa, recentemente saiu uma lista aí de lutadores que são autorizados pela WWE a mudarem seu visual, a mudarem o seu cabelo. Então apenas eles são autorizados, os demais não podem. Deve ter alguma multa, alguma punição para quem não cumprir com essa regra. E aí aqui tem a lista dos superstars, tanto do Raw como do SmackDown. Por exemplo, no Raw, os que estão autorizados a mexerem no cabelo são AJ Styles, Bob Lashley. Eu nem sabia que o Bob Lashley tinha cabelo. Cody Rhodes, Damian Priest, Duff Ziegler, Edge, Finn Balor, Kevin Owens, The Miz, Randy Orton, Matt Riddle e Seth Rollins. No SmackDown, quem tem autorização são Drew McIntyre, Happy Corbin, Jey Uso, Jimmy Uso, Kofi Kingston, Magic Happy Moss, Paul Heyman, Ricochet, Roman Reigns, Sami Zayn, Sheamus e Xavier. Então, quem não tá nessa lista não tem autorização para mexer no próprio cabelo segundo as regras da WWE. E se reparem aí que não existem super estrelas, tá? Super estrelas da WWE tentam não se intrometer no visual delas. Então, achei bem curioso isso, né? Bom, gente. Seguinte, recentemente a campeã do NXT, Mandy Rose, conseguiu aí então atingir uma grande marca com esse título, né? Ela passou dos 200 dias como campeã do NXT. A gente não sabe bem aí quanto tempo mais ela vai segurar esse cinturão. Muita gente já previa que ela poderia ter perdido lá na semana da WrestleMania, mas não foi o caso, né? Ultrapassa os 200 dias com esse título. Tá longe ainda do recorde que já houve na visão feminina com a Sheena Bezra, com a Asuka. Mas ainda assim, já é um feito muito grande para a Mandy Rose, né? Se a gente for pegar ela ano passado e esse ano, o quão importante ela vem sendo nessa brand coloridinha. Falando sobre isso, galera. Para quem aí está interessado em ver apostas da ONXBET, né? Eu resolvi aí printar as apostas que eu fiz para essa semana, tá? Então, por exemplo, no combate da Roxane Pérez contra a Kiana James, eu apostei R$100 na Roxane Pérez. Porque a ODD está bem baixa e é bem certo que a Roxane, que é uma das favoritas a vencer o torneio, pelo menos chegue na semifinal. E a Kiana James não ganha de praticamente ninguém. Então, retorna R$120 se eu acertar a aposta. Eu terei R$20 de lucro, por isso que eu apostei alto, porque é seguro e também porque tem um retorno alto mesmo com a ODD sendo baixa. Então, R$20 de lucro já é legal. Outra coisa que eu avisei vocês na semana passada foi aquele combate do Shio Quinn contra o Wesley. O Shio Quinn enfrentou o Wesley há um mês atrás, ganhou dele fácil e limpo. O Wesley começou sua carreira agora de individual, ele estava no MSK. O único combate que ele teve individualmente foi com o próprio Shio Quinn e ele perdeu. Então, para mim, não faz nem sentido ele estar favorito nessa luta. Ele nem é rio para pelo menos roubar, ter a ajuda de alguém. Então, assim, eu posso estar não enxergando alguma coisa, mas eu acho que o Shio Quinn vai ganhar fácil. Então, a ODD dele de R$2,15 está boa. Botei R$15 aí. Caso entre as duas apostas, vou ter lucro de R$52 em apenas um show da NXT. Então, sim, dá para você ganhar uma graninha assistindo os shows da NXT ou apostando em combate de WWE. Basta você ter um pouco de estratégia, né? E assim, gente, hoje tem o Omos contra Bob Lashley, da Steel Cage. E o favoritismo inverteu, tá? Antes o Omos era favorito na casa de apostas, agora é o Lashley. O Omos está pagando R$2,1 de ODD. Alguma coisa mudou aí para as casas de apostas inverterem. Acho eu que é por conta dos rumores do Lashley ir para o SmackDown. Então, eles talvez pensem que ele vai ganhar do Omos para acabar Field e ir para a Brande Azul. Não sei. Pode ser alguma coisa assim. É a única coisa que eu quis pensar. Como está muito inseguro, está mudando até os favoritismos, eu nem vou apostar aí nesse combate. Mas, para quem estiver interessado, está assim agora, né? Gente, seguinte. Outros que atingiram uma marca muito boa recentemente foi Jimmy J. Uso. Os irmãos Uso aí estão como campeões de duplas do SmackDown. Que, inclusive, já tem o maior reinado da história do título de duplas do SmackDown. Agora, ultrapassarão também 300 dias de reinado, né? Então, mais um grande feito. Vai ser difícil alguma dupla depois passar esse reinado deles do SmackDown. Ainda mais que os títulos podem ser unificados, né? Se eles conseguiram unificar o título de duplas, será mais um feito gigante para os deusos. E mais do que isso, né? Eles podem sim sonhar em pegar o recorde do New Day. Que foi 478 dias como campeões de duplas. Falta ainda um bom tempinho, né? Mas, já são 300 dias. Então, sei lá. Se eles ultrapassarem o SummerSlam, eles vão estar bem perto, sim. Ou vão ter já ultrapassado. Eu não fiz o cálculo aqui. E poderão passar o recorde até do New Day. E aí, será mais um grande feito para a Bloodline. Gente, ó. Eu vou só falar sobre isso. Porque, senão, vocês vão me cobrar. O MDF, mais uma vez, aí, deu a entender que pode estar saindo ao Elite. Porque, numa declaração, numa entrevista, falou que talvez odeie o Joseph. Ou talvez goste dele. Falou que não veio a hora de sair dessa empresa. Mas, ele não disse qual empresa. Será que é o Elite? Será que não? Enfim, ele começou a fazer vários enigmazinhos lá. E que, pra mim, obviamente, é uma puta de uma brincadeira, sabe? Pode acontecer, sabe? Do nada, ele ia surgir na WWE, tocar a temissão dele. E a gente falar, caraca, ele não estava brincando. Mas, na minha visão, ele está trolando geral. Não é possível que ele falaria publicamente umas coisas tão absurdas assim, sabe? Ou não, eu não sei. Eu não sei. Mas, enfim, está comentado aqui, senão depois vocês cobrem. Ai, meu Deus, o MDF falou que vai parar a WWE e tal. Bom, vocês viram aí que, no último episódio do SmackDown, o Madcap Moss foi brutalmente atacado pelo Happy Corbin e acabou ficando lesionado, né? E aí, deve ficar um tempo ausente. E aí, está sendo relatado que, quando ele retornar, ele voltará com uma nova gimmick. Não voltará mais como esse Madcap Moss aí, de palhaçada, de piada, que vivia nessa gimmick aí ao lado do Corbin. Será um cara diferente, a gente não sabe como. Já teve várias versões já dele, já, de Hidic Moss. Já teve ele na real rota do título 24-7. Agora, está aí um vencedor do Andy The Giant. Mas, ele deverá voltar com alguma coisa diferente. Bom, ele não é um cara ruim, tá? Ele tem um pouco de talento. O Paul Heyman já elogiou ele. É jovem. Falam que ele vai dar um push, né? Então, talvez, se acertarem a gimmick do cara, pode ficar um cara interessante. Agora, é até engraçado que está chegando o Money The Bank. E a gente tem três boas opções favoritas para vencer, né? Que é o Cody Rhodes, é o Matt Riddle e o Austin Theory. Eu, pelo menos, considero as três boas. Só falta sobrar o Money The Bank para o Madcap Moss, né? Mas vamos ficar de olho. E seguinte, gente. No último SmackDown, vocês puderam ver lá que a Honda Rozzy lutou contra a Raquel Gonzalez defendendo o seu título. E acabou se dando muito bem ali, retendo o cinturão. E aí, a Paige, nas redes sociais, foi e respondeu lá uma postagem na WWE, né? De tipo, será que eu poderia ser manager? Talvez? Manager? E aí, muita gente já começou a especular, né? Pô, será que a Paige vai retornar para ser manager da Honda Rozzy? Será que isso ia dar certo? Será que ia funcionar? Já que a Paige sempre deseja voltar para o mundo do Westland. Talvez ela não volte lutando, mas volte com uma outra função. Seria legal. Ou será que a pergunta dela foi que ela quer ser manager, mas não exatamente da Honda Rozzy? E sim, de alguma lutadora que quiser rivalizar, lutar contra a Honda. Que também é uma opção. Alguma lutadora aí que ia bater de frente com a Honda Rozzy e a Paige vem como manager. Sei lá, a Paige vem como manager da Lia. Pode ser. Não sei. Mas e aí, vocês acham que ia combinar? Eu não sei se a Honda tendo manager ia dar certo. Eu sinceramente prefiro a segunda opção. A Paige tendo manager de uma outra super estrela que rivaliza com a Honda Rozzy. Acho que funcionaria melhor. Mas claro, o retorno da Paige ao Zink seria o mais ideal. Mas enquanto ela não puder lutar, existem outros cargos que talvez ela se encaixe. E aí, se quiser pedir para você se manter aqui. Agora, vamos lá.